Que dia dos companheiros de vida! Vamos dar as nossas mãos! Hoje é dia dos irmãos! Eu amo você demais! Às vezes irrita, mas tanto faz! Seja mais novo, gêmeo ou mais velho! Amor de irmão e irmã eterno! E aí, pessoal? 2024? A gente tá cansado! Tem muita coisa pra fazer! Eu vim falar quatro coisas! Esse mês tem feriado! É nessa semana! É no país inteiro! Opa! É no sábado! No sábado! Por quê? Antigamente, de manhã é fresquinho, de tarde é quentezinho, de noite é friozinho! Atualmente, de manhã é quente, de tarde é quentezãozão, de noite é quentezão! É o nono mês do ano! Primavera tá chegando! Esse ano tá correndo! Já chegamos em setembro! Eu espero que o mês seja lindo! Que você passe o mês sorrindo! E que esses 30 dias sejam cheios de alegria! Tá certo? Que sono! Me acorda, Cassé! Acorda! Esse mês tem provas! O que cai, professor? Cai isso aqui! Tudo! A moça é bom! Vamos estudar! Lendo, lendo, lendo! Terminei essa matéria! Quantas faltam? Tudo isso! Jantar é bom! Vem do série! Vou usar o celular só um pouquinho! Que horas são? Eu tenho! Então, amigo, tem 40 letras? Tem 40 e uma! É que cada uma quer dizer uma coisa! A de alegre! M de mágico! I de ideal! G de genial! E ó, de obrigado por existir! Eles serão os passos! Não acredito que é sexta-feira e a pataçora deu três tarefas pra segunda! O meu professor deu cinco! E você não tá com raiva? Nem um pouco! Você tem bastante calma, hein? É que eu sou uma TV quebrada! Então, eu nem ligo! Existem dois tipos de pessoas! Tem essa? Eu tô irritado! Respira fundo que você acalma! Deu certo! Acalmei! Que tem essa? Respira fundo que você acalma! Acalmou? Não! Toda mãe tem essas duas reações! Dependendo da situação! Olha, mãe! Tirei nota boa em todas as provas! Que menino inteligente! Puxou a mãe, é claro! Mãe, onde eu deixei meu celular? Filho, olha em cima do sofá! Ah! Tá aqui! Mas é distraído, viu? Puxou o pai, claro! Igualzinho! Expectativa! Brasil tem clima quente, frio, muito quente e muito frio! Depende da época! Realidade! Brasil tem clima quente, frio, muito quente e muito frio! Todos na mesma semana! Às vezes até no mesmo dia! Hoje é um dia especial! De um amor sem igual! Nossos melhores amigos e parceiros! Hoje é dia dos nossos companheiros! Sejam pequenos ou sejam grandes! Seus corações são sempre gigantes! Obrigado pela companhia! Vamos te amar por toda a vida! Segunda, não! Hoje é terça, ainda! Hoje é quarta, tá bom! Hoje é quinta, oba! Hoje é sexta, aí sim! Hoje é sábado, uhul! Hoje é domingo, aê! Amanhã é segunda, porque... Pra quem não conhece a gente, vamos nos apresentar! Eu sou o Salgadinho! Meu nome é... Biscoito! E eu me chamo... Tocinho de Festa! E juntos nós somos impossíveis de comer um só! Só mais um! Mais um só! Mais umzinho! Pra quem não conhece... Quantas letras tem a palavra mãe? Uma, duas, onze, dezesseis... Vinte e sete, mãe! Vinte e sete? É que cada letra quer dizer uma coisa! M de maravilhosa! A de amiga! E de espetacular! Você é tudo isso e muito mais! Eu te amo! Existem cinco tipos de mau humor! Quais você tem? Mau humor? Porque tá com sono? Mau humor? Porque tá com fome? Mau humor? Porque tá com tédio? Mau humor? Porque tá calor? E mau humor? Porque... Não sabe! Tá de mau humor! E pronto! Olha, Rogério! A pessoa mais velha do mundo tem 116 anos! Eu conheço um João com mais de 400 anos! Parece ser mentiroso! É verdade! Se eu provar você me paga um lanche, eu te pago dois! Olha só! Deixa eu ver! João Pessoa! Lá da Paraíba! Tem mais de 400 anos! Poxa! Oi, galera! Tudo bem? O que foi, Sol? Eu vim contar três notícias! O calor voltou! Não! E não é o calor qualquer! Uma onda de calor! De novo! E sabe qual é a melhor parte? Ainda estamos no inverno! Quando você acorda cedo e percebe essas três coisas! Que seus olhos estão cansados! Que seu sono está enorme! E que seu mau humor está maior ainda! Isso só quer dizer uma coisa! Ela voltou! Bom dia, chuchu! Pai! Você sabia disso aqui? A palavra pai tem 21 letras! É sério? Sim! Cada letra tem seu significado! P de parceiro, A de amigo e de incrível! Te amo pai, parceiro, amigo, incrível! Alunos, prestem atenção! Essa aula não acaba! Eu já tô cansado! Eu só quero ir pra casa! Por hoje é só, alunos! Até amanhã, professor! Até segunda! Esqueceu que hoje é sexta? Hoje é sexta! Hoje é sexta! Alô! Mais um dia! Mais um café! Mais uma aula? Não! Brincadeira! São várias aulas! Almoço é bom! Essas tarefas de casa não acabam! Jantar é bom! Vou jogar! Vou usar celular! Vai pra cama descansar! Eu adoro nanar! Pai! Mãe! Quantas letras tem a palavra mãe? Tem três letras! Na verdade, tem treze letras! Cada letra tem um significado! M de meu, A de amor, E de eterno! Te amo mãe! Meu amor eterno! Alunos, quero que cada um fale dois verbos! Andar e correr! Dormir e acordar! Verde e amarela! Isso são cores, não são verbos! São verbos sim! Verde longe, verde perto, amarela, amarele, amar todos! Hoje eu saio da sala! Fiz coisas que todo mundo ama quando chegam! Comida que pediu, temporada nova de uma série legal, férias! Três coisas que ninguém ama quando chega! Segunda-feira! 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 Hoje o dia é especial! De uma pessoa sensacional! É alguém que eu amo demais! Hoje é o dia dos pais! Da cabeça até os pés! Você é um pai nota 10! Eu vou sempre te dizer que eu amo muito você! Tindom! Quem é? Sou eu! Eva! Pai! Ele chegou! Mãe! Ele chegou! Vem da mãe! De quem você tá falando? Finalmente! O frio chegou! Oi, filho! Oi, mãe! Tá tudo bem? Veio a nota daquela prova e... Tirei um zero! Como é que é? Você não estudou? Você não fez as tarefas? Claro que sim, mãe! Por isso tirei um zero! Um zero é nota 10! Ai, sim! Gente, vocês viram isso aqui? Isso é incrível! É melhor que incrível! É sensacional! É melhor que sensacional! É fenomenal! E isso é graças a vocês! 35 milhões de curtidas! Muito obrigado, pessoal! Tirei um zero! Tirei um zero! Tirei um zero! Tchau.